Aquele chamado espírito de porco, né? A gente chama de espírito de porco, né? As pessoas que... né? Isso me deixou preocupado, triste, na verdade, com essa história desses hackers aí que invadiram uma página, né, Paulinha? Um canal no YouTube da Lorena. A menina tem câncer, né? É, ontem no Fantástico foi ao ar essa matéria que trazia a história... Tudo. Tiraram tudo de lá. Ela já tava com mais de, acho que um milhão e meio de seguidores. Um milhão ela atingiu em sete dias. Vamos contar um pouco a história pra quem não assistiu. Quem assistiu o Fantástico ontem, descobriu a história da Lorena, que tem um canal no YouTube, que é o Careca TV, onde ela começou a postar os seus vídeos, trazendo a sua história. Ela tem 12 anos, foi diagnosticada com câncer na cabeça no ano passado, foi operada, passou por tratamento, hoje está recuperada, mas segue, Carequinha, ela tem uma sonorinha dela, vamos pôr, é do primeiro vídeo dela. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Lorena, eu tenho 12 anos, e eu queria começar o canal há muito tempo atrás. Muito bonitinho. Casas, eu tô olhando aqui porque eu tô lendo o que eu vou falar, tá? Bonitinho, né? É, então, e esse vídeo, Edgar, chegou a quatro milhões de visualizações. Em sete dias, um milhão de seguidores. O Fantástico fez essa matéria, foi ao ar ontem. Ela comemorou através das redes sociais, tem Twitter, página no Facebook. Todo mundo que não conhecia, passou a conhecer a história da Lorena. Enfim, na verdade, seria tudo legal se não tivesse acontecido isso na madrugada. Algum infeliz aí, hacker, entrou na conta do YouTube da menina e apagou todo o conteúdo da conta Careca TV da Lorena. Parece que ela ficou muito triste. A irmã dela foi quem postou nas redes sociais um vídeo bastante chateada, contando que acordaram com essa surpresa de encontrar o canal hackeado e totalmente apagado. Diz que a menina chorou, a Lorena ficou bem chateada, mas fofa e determinada do jeito que é, abriram um novo canal, Edgar. Então, Careca TV, um novo canal, tá no ar. A gente vai postar aqui no Twitter pra vocês seguirem novamente. Agora já tá chegando a 10 mil inscritos. Ela postou o primeiro vídeo dela, outros vídeos ela acabou perdendo. Mas vamos ver aí. Quem sabe até o próprio YouTube não possa ajudar a recuperar, né? Eu não sei como é que são os processos. Será que não tem como? É, então, muitos youtubers famosos, o Castanhari, vários, estão pedindo até pra galera do YouTube ver se não conseguem recuperar o canal dela original, com os vídeos e até com os seguidores, né? Porque depois do Fantástico, com essa exposição, o canal voltou a crescer. Muitos seguidores curtindo as histórias da Lorena e aconteceu essa coisa chata aí. E eu espero que descubram quem é que foi esse infeliz. Porque, gente, vai arranjar o que fazer, pelo amor de Deus. Qual que é o interesse desse cara apagar o canal da menina? Você vê que absurdo, onde a gente chega, né? Mas o ser humano não presta, né?